Uma pessoa trabalhando online tem sempre aquele barómetro um bocado virtual, não é? Que é os likes e os shares e eu não sei o quê. Só que é muito difícil pôr-lhes caras e cabeças e corpos. Ou seja, uma pessoa vê tipo 4 mil likes, 5 mil likes e acha brutal. Às vezes faço exercício de pensar, podia ter esta gente toda a jantar em casa? Não podia, são 5 mil, já é muito. E depois o meu namorado também dizia, como é que era? Acho que era 60 mil. Quando eu chegasse a 60 mil, para eu ter uma noção, já enchia o estádio do Benfica. É, não é? É tipo 60 mil. Não sei se estou a dizer 7 mil, mas se eu estiver errado ele vai me matar. Mas pronto, a medida do estádio do Benfica, tipo quando cheguei a ele, ele disse isto agora, já é um estádio. E aí eu, pronto, eu preciso deste tipo de comparações. Mas assim, o grande choque, para lá de todos estes números e métricas virtuais, foi, se calhar foi, olha foi este ano, foi há uns meses, quando fui ao live, ao festival. Pai, de repente, não andava tipo 10 metros sem ter pessoas a ver, e bem, pessoas a viver comigo e a querer tirar fotografia. Tipo, toda uma coisa que é dizer a minha realidade e eu fiquei chocada. Eu e as minhas amigas, eu fiquei chocada. As pessoas borravam. Também acho que foi num dia em que devia estar reunido muito do meu target. Assim, mais betuxos, mais miúdas, era um dia assim, tipo, mistura explosiva. Mas de repente, pô, estava assim super abordada, eu estava tipo, eu estava parva. Foi incrível, mas foi a primeira vez que, como isto acontece em carne e osso, e a regularidade, tipo, não andava, pava de honra, não andava 10 metros, não consegui ir à casa de banho. E isto, pronto, obviamente que não foi sempre assim, nem, mas acontece na rua normalmente, foi aquele contexto. Mas pensei, valeu-me Deus, isto é real, tipo, isto acontece. E há pessoas de carne e osso do outro lado, afinal, tipo, uma pessoa não tem noção até a ver.